Música Bom dia pessoal, é nesse clima gostoso que começa esse vídeo novo E eu vim contar um pouco de como tá sendo a minha experiência de trabalhar aqui em Portugal E como foi que eu consegui meu emprego lá na churrasqueira onde eu trabalho Mas antes de mais nada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Coloca um gostei no final do vídeo E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos Vamos para o que importa? Vamos lá A primeira coisa que eu quero falar é... Olha só maravilhoso Como que eu consegui meu emprego aqui em Portugal? Gente, basicamente... Primeiro, pega um papel e uma caneta aí E anota OLX.pt Foi por onde eu consegui meu emprego Direto do Brasil eu consegui marcar minha entrevista lá na churrasqueira onde eu estou É claro que não deu certo de cara assim, foi tão fácil não Mas lá no OLX.pt e no Custo Justo, que é um outro aplicativo Que também anota aí isso, Custo Justo Você consegue filtrar por área Você consegue filtrar aonde você quer Se é em Porto, se é em Lisboa, se é em Coimbra Você consegue filtrar também Filtrar lá no aplicativo também Ou no site, depende por onde você for entrar Tem gente que fala Ah Adriana, mas já conheço esse aplicativo, já conheço esse site Mas muita gente não sabe por onde começar e não sabe que lá no OLX também tem vaga de emprego Então vai lá no site do OLX, coloca a vaga que você quer, coloca a localização que você quer E o mais incrível de tudo é que lá no chat do OLX você também consegue mandar o seu currículo em anexo Uau! Nossa, que novidade! Pra mim foi novidade sim, porque consegue anexar o currículo e mandar junto com uma mensagem pro cara que tá contratando Mano, isso é incrível, tá entendendo? Porque foi assim que eu consegui meu emprego Um mês antes de eu vir pra cá, eu consegui mandar o meu currículo E eu falei pra pessoa Olha, eu chego no dia 29 de setembro em Portugal Tem como marcar entrevista? A pessoa marcou pro dia 30 A pessoa conseguiu e marcou pro dia 30 Mas eu perdi meu voo Porque o voo atrasou Na verdade eu não perdi, o voo atrasou um dia Então eu perdi a entrevista E eu tive que ir direto lá na churrasqueira De cara e coragem e na cara dura Pra poder a gente explicar o que aconteceu E conseguir remarcar a minha entrevista Mas eu consegui entrevista pra mesma hora Isso é maravilhoso, não é? E no mesmo dia ela falou Olha, começa tal dia O que foi incrível Porque eu cheguei em Portugal em um dia E dois, três dias depois já estava trabalhando Isso é maravilhoso realmente Então gente, se você falar pra mim Ah, Adriana, eu não sei por onde começar Eu nem tô em Portugal ainda Eu não sei como procurar Então essa é a dica mais valiosa Que você pode ter hoje Vai no ALX e procura sua vaga lá O ALX são as partes da minha vida, né? Porque eu não tô trabalhando com o ALX Tá, calma Eu também não tô ganhando do ALX pra isso Mas foi por lá que eu consegui arrendar minha casa E foi lá que eu consegui o meu trabalho Então corre pro ALX E procura tua vaga de trabalho logo Pelo amor de Deus Que você siga perguntando toda hora pra mim No meu Instagram Como foi que eu consegui meu emprego Se é fácil conseguir emprego Do que que você trabalha Gente, é fácil conseguir emprego É só você ir lá no site E você procurar a vaga que você quer E ser claro pra pessoa que tá contratando Se tem uma coisa que é mais eficaz Numa entrevista É você ser claro nas suas respostas É você ser verdadeiro nas suas respostas Então seja claro Fala que você não tá em Portugal ainda Se você já tiver, beleza Fala que você não tá em Portugal ainda Fala das suas experiências Sem mentir Fala o dia que você chegar em Portugal Enfim Seja claro que você vai conseguir Essa entrevista Você vai conseguir essa vaga Enfim Foi por lá que eu consegui Se você ficou com alguma dúvida Referente a esse assunto De como conseguir emprego Ou enfim Como fazer Deixa aqui nos comentários Ou manda aqui no Instagram Já aproveita e me segue lá Manda um direct Que eu respondo também Tá bom? E a minha experiência De trabalhar em Portugal A minha experiência De trabalhar na churrasqueira Tá sendo incrível Eu sou ajudante de cozinha Pra quem ainda não assistiu Os outros vídeos E não me segue no Instagram Tá na hora já De se tocar pra vida Porque eu já tinha falado Isso lá Brincadeira Mas isso ajuda de cozinha Então eu ajudo de tudo um pouquinho E também Eu ajudo no caixa Então depois que eu comecei a trabalhar no caixa Ajudou muito Porque eu não tinha esse acesso direto com o cliente E tendo esse contato direto com o cliente Eu consigo perceber O que eles gostam ou não Quando eu entrei na cozinha Eu tive muita dificuldade De aprender muita coisa Por mais que você fale assim Adriana Você é dona de casa Você já sabe cozinhar Você sabe limpar uma casa Você sabe limpar uma cozinha Só que não é tão fácil assim Porque é uma coisa você cuidar de uma casa Pra você e pra outra pessoa A outra coisa você ajudar numa cozinha Que você tá trabalhando pra vários clientes Então não é tão fácil quanto parece E outra Os costumes são outros A forma que a pessoa lida na cozinha É outra Então não é tão fácil assim Quanto você pensa Tá Então eu tive um pouco de dificuldade E ter esse contato direto com o cliente Me ajudou muito Porque eu consegui perceber O que é que o cliente gosta Não gosta Como gosta Como não gosta Eu sei que são pessoas diferentes Mas basicamente Eles falam a mesma língua Não sei se você entendeu Não é a mesma língua Em relação à fala Mas tipo assim Os gostos são parecidos Entende? Então eu consigo entender Mais ou menos Como que funciona Os portugueses O que ficou claro pra mim Porque uma coisa É eu trabalhar com os portugueses E eu entender os portugueses Assim Naquela hora ali Que eu tô com eles A outra coisa É eu trabalhar com os clientes Portugueses Então Depois que eu comecei a trabalhar com eles Muita coisa mudou E de fato Eu tenho aprendido muito mais Trabalhando lá fora Do que qualquer outra coisa O que é maravilhoso É isso gente Basicamente É isso Eu não tenho muito o que falar Do meu trabalho Eu ajudo na cozinha Faço tudo um pouco Se você também quer saber Um pouco mais a fundo Do que eu faço na cozinha Se você é curioso De saber Manda lá também no direct Que eu respondo Não tem problema nenhum Mas é isso O que eu mais queria Falar pra vocês mesmo Era como eu consegui Meu emprego Pra poder ajudar vocês Que estão vindo pra Portugal Também A conseguir o seu Eu tô aqui pra ajudar vocês Então se você tiver alguma dúvida Deixa aqui Deixa no Instagram Que eu faço questão De ajudar É isso Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Até o próximo vídeo Um beijo E fui Tchau 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 Tchau